Fala pessoal, boa tarde, beleza? A gente tá aqui na nossa temporada de férias, mas lutador que é lutador nunca tá de férias, tá? Então, ontem à noite houve aquele fato lamentável no BJJ Stars, tá? O que fique bem claro que o evento tava organizado, tá? Lutas fantásticas, porra, quem casou o Card, fantástico, lutas sensacionais. Mas, infelizmente, né? Aconteceu o que aconteceu na luta principal, tá? Vi, revi os vídeos, tá? E realmente a gente só tem a lamentar, tá? O Jiu-Jitsu não é isso, tá? Infelizmente, né? Infelizmente, esse tipo de lutador, ou esse pseudo-lutador que tinha na década de 80, na década de 90, conhecido como Pit Boy, parece que esse cara é um dos últimos desses aí, né? Não deveria nem falar o nome dele, mas acredito que a comunidade do Jiu-Jitsu tenha visto ontem a cena lamentável causada pelo Herbert Santos. E daí a gente tem duas análises a serem feitas. A parte esportiva e a parte empresarial. Como eu participo das duas, eu me sinto muito confortável em fazer esse tipo de análise, tá? Na parte esportiva, Carlinhos Gracie, acredito que viu, tá? Acredito que os presidentes de todas as federações, não só da IBJJF, viram o que aconteceu ontem. Foi uma luta fantástica, Mas, esse cara não agrega valor. Esse cara não agrega valor ao esporte, não agrega valor aos seus adversários e nem a nenhum evento. Então, os organizadores de evento que estão me vendo também, não contratem mais esse rapaz. Ele não vale a pena, ele manchou o nome do nosso esporte. Então, você, que é do mesmo peso, você que é da mesma categoria, não lute com esse rapaz. Não lute. Ele tá denegrindo o nosso esporte. E agora, falando, no meu caso, que eu tenho negócios ligados ao esporte, isso é terrível. Isso é terrível, porque... Ele trouxe de volta tudo que a gente não queria mais ver. Tudo que aconteceu na década de 90 no Grajaú, que não poderia ter acontecido de novo. Hoje, somos profissionais, muitas pessoas vivendo do esporte, seja diretamente, seja indiretamente. Um lutador hoje vive do esporte. E aí fica o questionamento para os mestres, para os presidentes de federação, para realmente a doutrina da arte marcial prevalecer em cima do instinto. Ele agiu por instinto, agiu errado. Então, como empresário, mais uma vez reforço, que os organizadores de eventos, as federações, não deixem mais esse rapaz lutar nos seus eventos. Fico muito triste, mas queria deixar um recado aí para os pais, para as mães, criado pelo nosso mestre, Hélio Gracie. E ele falava que a forma mais sincera de se resolver um problema é você e seu oponente. Esse rapaz não tem preparo, não tem preparo psicológico, não tem preparo emocional para aguentar uma luta desse peso. Então, gente, fica aqui o meu repúdio, fica aqui a minha torcida para que ele seja banido do esporte, e que o nosso esporte continue crescendo porque o nosso esporte é paz, é respeito, é sinceridade e é honra à luta. Tá, pessoal? A gente está de férias, desculpa aí, não vai ter muita edição no vídeo, mas faz se necessário deixar claro aos pais, às mães e a quem acredita no nosso esporte. E para você que está vendo aí o nosso vídeo e que viu o que aconteceu ontem à noite, e se não viu, já está em todos os Instagrams, está em todos os canais especializados no YouTube, deixe o seu comentário, deixe aqui embaixo o seu comentário que realmente você acredita que seja o Jiu-Jitsu e a sua opinião sobre o que aconteceu ontem à noite. Nós temos a nossa, você tem a sua, mas claro, as suas opiniões agregam muito para o nosso canal e realmente vai fazer a gente construir um canal melhor e um esporte melhor. Obrigado aí, pessoal, até a próxima. Ouça! o que é o Jiu-Jitsu? E aí,